Ser motorista é um sonho para várias crianças e elas mostram toda essa admiração em cartas com palavras emocionantes em desenhos mostrando a paixão pelo ônibus em fotos sempre com brilho no olhar e nas escolhas como a do pequeno leonardo que escolheu o tema águia branca para sua festinha de aniversário de cinco anos porque ele sonha ser motorista quando crescer né meu filho e se você puder ser motorista que aquilo é o leonardo aí vamos embarcar nessa viagem então então a gente tá realizando o sonho dele e vocês são passageiros do sonho dele Boa viagem pra nós Motorista você é meu melhor Boa viagem pra nós Boa viagem pra nós Boa viagem pra nós Boa viagem pra nós Boa viagem pra nós